Música Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo aqui do GTA San Andreas para o canal E dessa vez galera, finalmente depois de muitos pedidos, muita gente reclamando, muita gente me xingando e muitas dúvidas Então agora dessa vez finalmente eu estarei resolvendo o problema para vocês E está no ar o vídeo remake das 50 fotografias É galera, esse vídeo deu muito problema no meu detonado antigo, muita gente ficou confusa Teve muito dislike, eu notei, e eu também fui um pouco displicente, eu podia ter feito um pouco melhor Mas então agora pessoal, fazendo o remake aqui, tá? Então, baixei um save da net, beleza? E esse save, ele está durante as missões de San Fierro, tá galera? Lembrando que as fotografias tu pode fazer depois que tu libera lá as aventuras ou então antes Que é quando a gente está em San Fierro E é claro que é isso que eu vou mostrar para vocês Onde a gente não tem acesso a todas as fotografias, mas a gente dá um jeitinho Então bora lá, aqui na estação Unity Quero dizer, a estação Cranberry tem uma câmera, tá? E aí vocês podem pegar câmeras infinitas Meu controle está bugado, cara Sério E aqui você pode pegar bastante munições de câmeras, né, velho? Eu tenho 136 aqui Mas 50, 50 e poucas ali é o suficiente Então, vamos começar o vídeo, tá pessoal? Lembrando que esse vídeo vai ser bem longo E eu vou estar comentando as fotografias com vocês Então bora lá pessoal, vamos à primeira Tira Pois muito bem pessoal, cá estamos Então vamos começar as 50 fotografias E a primeira se encontra aqui, tá galera? Cara, meu analógico está terrível, cara Está terrível Meu controle já foi bastante gasto já Bom, aqui pessoal Eu vou deixar mais tempo aqui para vocês, tá? Eu deixei pouco tempo da outra vez Então vamos lá aqui em Headcount Na verdade é na ponte, tá galera? A primeira fotografia se encontra aqui, galera Por que eu comecei a fazê-las de noite? Porque de noite você enxerga um brilho Certo povo? Um brilho que você enxerga E aqui está A câmera, beleza? Esse ícone É uma fotografia, então está lá Uma de 50 Então para as próximas pessoal Em vez de eu ficar tirando a foto de longe Que eu sei que pode ser útil Mas pode confundir um pouquinho Dá para tirar foto aqui Daqui Da ponte direção ao aeroporto Dá Mas eu vou fazer certinho Vou entrar no aeroporto Vou entrar no aeroporto Vou mostrar certinho para vocês Então vamos continuar Vamos para a próxima Aqui está, pessoal Beleza? É aqui Vai ter esse Este lugar aqui, tá? E o lugar é aqui em cima, beleza? Desse outdoor Dessas placas aqui, né? Aqui da ponte de San Fierro Onde tem um avião É na entrada do aeroporto Beleza, galera? Aqui está Fotografia de número 2 Beleza? Bom, a próxima aqui Ela está no aeroporto Então você tem que subir aqui no aeroporto, né? Basicão E aí quando você for sair Você pega a sua moto, beleza? Para carro também é a mesma coisa Vamos subindo Vamos subindo Vem para cá Não tirei da ponte Para explicar melhor para vocês Mas dá para vocês tirarem A fotografia da ponte também, tá? Mas enfim Vou tentar fazer na ordem correta Então a fotografia número 3 Se encontra aqui Cara, meu controle está uma merda, cara Mas enfim Está aqui, tá? Na beirada Entre Esses basculantes aqui, né? Esses objetos redondos Inclusive ali vai ter uma Rocket launcher com sensor de calor Se vocês quiserem, vocês peguem A próxima não está muito longe, tá, pessoal? A próxima não está muito longe A próxima fotografia Ela se encontra aqui Beleza, pessoal? Vamos ver se eu consigo ver É lá em cima Lá em cima, pessoal Ali Naquela torre de comando ali Como vocês podem ver No aeroporto de Easter Bay Ali está Bem no topo Observem mais uma vez Está lá 4 barra 50 Vamos para a próxima, pessoal Muito bem, pessoal Chegamos aqui agora Para a próxima A próxima fotografia Se encontra aqui Perto aqui Foster Valley Lembrando que eu estou com zoom No mapa, tá? Recomendo vocês darem zoom também E exatamente aqui, tá, pessoal? Vocês viram Vai ter Esses negócios redondos Aqui, né? E Vai estar aqui em cima Dos toldos, né? Onde tem as plantas ali Tem essa Pedra meio Estranha Hehe Está aqui 5 barra 50 A próxima está perto, pessoal Vamos ver Bom, pessoal Essa próxima fotografia aqui Que é a número 6, galera Ela está Aqui, ó Nessas bolas redondas Aqui, beleza? Só que ali A gente tem que ir Meio que na sorte, né? Vamos ver É uma daquelas bolas Eu acho que é a segunda Beleza 6 barra 50 Essa aqui a gente não enxerga Mas fica aqui Na segunda torre, né? No segundo prédio Daqui pra lá Beleza? Não dá pra ver Mas é essa aí Não tem erro Vamos para a próxima Muito bem, pessoal Próxima fotografia Se encontra aqui, tá? Na colina do missionário Beleza? Vocês vão entrar Por esta Estrada Ali vai ter a van Geralmente Subindo nessa graminha Ali na torre de transmissão Só subir a câmera Só subir a câmera E aqui está Fotografia 7 barra 50 Vamos para a próxima Muito bem, pessoal A próxima fotografia Que é a número 8 Ela se encontra aqui Na ponte Beleza? Aqui perto do monte Bem no meio Dessa ponte Ali, pessoal Observem Com a direção Da entrada De San Fierro Vindo da zona rural Tá? Ali é a zona rural E aqui é San Fierro Sobe aqui em cima E tá aí 8 barra 50 Vamos para a próxima Muito bem, pessoal Duas fotografias Aqui a número 9 E a número 10 Estão praticamente juntas Tá, pessoal Então vamos lá A número 9 Ela se encontra aqui Tá, pessoal Clube de Campo Avispa Ela vai estar Se eu não me engano Ok Agora cheia Vocês estão vendo o hotel Aqui Esse prédio gigantesco Subam Está ali em cima Tá? 9 barra 50 E a décima Está perto Tá, galera Dá pra ver Inclusive daqui A décima Se encontra ali No campo Tá, galera Naqueles campos Ali, tá? A décima Coladinha Vai ter A motosserra Ali Vai ter o estacionamento E ali em cima Em cima dos campos Ali Creio que seja De tênis Acho eu Vai ter A décima fotografia 10 barra 50 Vamos para a próxima Então Ok, pessoal A próxima fotografia Se encontra aqui Em Ocean Flats Beleza Vai ter Esse prédio Brancão Aqui, né Do lado A loja Hip Shopper Inclusive ali Vai ter uma fotografia Mas não é aquela E sim Essa, pessoal Essa aqui 11 barra 50 Vamos para a próxima E que por sinal Tá aqui, galera No mesmo lugar No mesmo lugar Aqui onde a gente Pegou a décima Primeira Só a gente Virar pra trás Parece mentira Mas é verdade Aqui está A décima segunda E ali, pessoal Na loja do Hip Shopper Vai ter a décima Terceira Parece mentira Mas é verdade Uma coladinha Da outra Mais ou menos Por aqui, né Nessa mesma região Que a gente pegou A décima primeira Tem a décima segunda Aqui E a décima terceira Ali Na loja do Hip Shopper Vocês viram Não preciso explicar Mais do que isso Vamos para a décima Quarta Ok, galera A décima quarta Se encontra aqui Em cima dessa faixa Rashbury E Garcia Festival Não sei se é Joint Ou Point Tá aqui, né Rashbury Caramba, hein Que treta Tá ali, galera 14 barra 50 Vamos para a próxima E muito bem, galera A próxima fotografia Se encontra aqui, tá Ali no Deixa eu só ver ali Final Build Construction Exatamente aqui, beleza No campo de construção Ali E tá ali, pessoal 15 barra 50 Lembrando que A cada fotografia A gente consegue 100 dólares Totalizando 5 mil dólares Com todas as fotografias Aqui de Sanfiel Obviamente NRG 500 A moto Recomendada Para fazer essa missão Então Vamos para a próxima Muito bem, pessoal A próxima foto Se encontra aqui, tá Aqui em Queens Vocês estão vendo ali Aquele Acho que é o cinema, né Posso estar errado The Wizard of Ass Ali em cima Fotografia 16 barra 50 Vamos para a próxima Ok, pessoal A próxima fotografia Se encontra aqui, tá Mostrar pra vocês Aqui em Garcia Ok Vocês estão vendo Ela fica Perto ali da Loja do Zero Aqui nesse Espécie de Campo de Baseball Mais ou menos Vai ter as arquibancadas ali E ali Vai ter a fotografia 17 Beleza Vamos continuar Ok, povo Próxima foto Se encontra aqui, tá Ali naquele Escrito Vancoff In the Park É um hotelzinho, tá Que fica aqui Em Kings Beleza Perto de uma propriedade Que é um Hotelzinho Kings Com Queens Bem parecido ali Vai ter a entrada do hotel Perto da propriedade Fotografia 18 Vamos para a próxima Ok, galera Voltei aqui A próxima está pertinho Exatamente atrás do hotel Em Queens Aqui Eu só andei poucas Voltas Vocês estão vendo Tem essa subidinha E aqui tem a traseira Do hotel Ali vai ter uma garagem E um estacionamentozinho Escrito Park Não aparece o cá Mas é park, tá E aqui Atrás do hotel A fotografia 19 de 20 Não se percam Nas contas Vamos para o próximo Ok, pessoal Aqui em frente Da prefeitura De San Fiel Tá Beleza Exatamente aí Está a fotografia Do número 20 Bem fácil E a outra Está simplesmente Atrás Da prefeitura Vocês dêem a volta Por aqui Mais ou menos Essa distância Eu acho que está legal Observem aquele teto Solita, galera Obviamente mostrando Aqui Está atrás Da prefeitura Vocês viram O caminho que eu fiz Mas se não Está aqui De qualquer jeito Vai ter aquele Teto redondo Ali E aqui está A fotografia 21 de 50 Não percam as contas Vamos para a próxima Ok, pessoal A próxima fotografia Se encontra aqui Essa não tem dificuldade Para ninguém, tá Se encontra aqui Palisades Está aqui no meio Dos donuts Toughnut Donuts Exatamente aqui Não tem segredo Fácil 22 Barra 50 Próxima Muito bem, galera A próxima fotografia A gente pode Tirar ela daqui Perto de Juniper Hill Beleza Como os senhores Estão Vendo Vai ter Esses prédios Ali Vocês podem ir Pelo outro lado Também Não tem problema É até o que eu vou fazer Para facilitar Eu já vi a fotografia Daqui Aqui tem o Supa Supa Save Aqui Supa Save De novo E aqui vai ter uma rampa Tá, galera Rampa Carrinho de supermercado E um estacionamento Na verdade é um supermercado Né, mano Em cima dele Está a fotografia Número 23 Está lá Vamos para a próxima Ok, galera A próxima fotografia Se encontra Ali, tá Ali em cima Fica aqui em Juniper Hill Em divisa com Queens Beleza Tá ali Vai ter esse prédio Com A ponta Meio estranha, né Tem que ter O topo Bem estranho E em cima dele Fotografia 24 Barra 50 Vamos Para a próxima Muito bem, povo A próxima foto Se encontra aqui, tá Em Kings Perto da Chinatown Exatamente aí Exatamente aí Vai ter Aquele prédio ali Meio bege Com O topo Chinês, né Tá aqui Sem erro 25 25 Barra 50 Vamos para a próxima Muito bem, galera Voltei aqui A próxima fotografia Se encontra Exatamente aqui Na Chinatown Beleza Nesse portal Aqui, tá Vai ter esse portal Aqui Chinês E aqui em cima Do desenho Preto e branco Ali Com os dragões, né Fotografia 26 De 50 Vamos para a próxima Muito bem, povo Próxima fotografia Aqui, tá Juniper Hollow Ali no Burger Shot Tá Não tem erro Perto da Pian Spray Bem ali No meio do hambúrguer 27 Barra 50 Vamos para a próxima Muito bem, galera A próxima fotografia Se encontra aqui Na ponte, tá, galera E como o tutorial Que eu estou fazendo Eu não liberei Las Venturas Eu peguei um save Aqui de San Fierro Essa aqui Vai ser um pouquinho Complicada, tá, pessoal Vocês venham Até o limite Que a ponte deixar Ou então Se a ponte está aberta Vocês peguem Como base Essa pilastra Aqui, tá Bem aqui Na ponte Gent Vou mostrar de novo Para não passar rápido Vocês não se perderem E é isso aí Nesse primeiro pilastra Aqui Caso a ponte Esteja aberta Para vocês Vocês tenham Las Venturas Liberadas já E essa buzina É um easter egg Tá, pessoal Isso aí acontece mesmo Tá ali Ali 28D50 A próxima está perto Dá para ver daqui Inclusive Aquele navio Ali, tá, pessoal É no navio Ali, tá Nós vamos ter que Meio que ir na intuição Porque tem neblina Mas Não é problema Tá ali no navio Só vamos ter que achar Essa neblina Atrapalha muito Ah, não é possível Que eu não vou tirar foto Daqui Agora dá para ver Será Aí, consegui Tá ali, pessoal Demorei um pouquinho Mas deu certo A 29 está aqui No navio Nesse navio aqui Dá para você tirar Da ponte Beleza Bem ali no meio Agora que Que se dissipou Neblina Que legal, né Aqui Bem No topo do mastro Então Vamos para a próxima A número 30 Qualquer pessoal A próxima fotografia Se encontra aqui Beleza Vamos ver Esse planeta norte É entre esses Dois primeiros Prédios aqui, tá Inclusive Se a gente for ver Mais de perto É uma espécie De submarino Ali, tá Pessoal USS NUMS E aí No topo dele Fotografia De 30 Barra 50 Vamos para a próxima E a 31 Não está muito longe Tá, pessoal Aqui, tá Do lado Da Pizzaria Aqui Planeio de norte Onde está escrito City of Sanfiero Pier 69 Aqui onde a gente Tem a missão Lá do Cesar Que a gente Mata O Raider Tá A gente vem pra cá Pra atirar nos vagos Aliás Nos aztecas, né Mas enfim Nos rifas Na verdade Que é a gangue do Toreno Mas está aqui 31 barra 50 Vamos para a próxima E a próxima Pessoal Se encontra aqui Pertinho Onde vai ter Esse carro Aqui Tá nas pedras Né, galera As pedras Que a gente Pula ali Esse planeio de norte Novamente Tem visão ali A rua Geralmente vai ter Um carro aqui No estacionamento E ali Vai ter a fotografia 32 barra 50 Vamos para a próxima Muito bem, pessoal A próxima fotografia Chegamos na foto Que a porca Torce o rabo Galera Muita gente Encrenca nessa parte E eu já vou Explicar porquê A 33, galera Ela se encontra ali Tá, pessoal Ali É onde a gente Teria acesso A Las Venturas Mas como a gente Não tem ainda Causa muita confusão Nesta fotografia A 33 é a seguinte Pessoal A ponte estando aberta Ali vocês podem passar Vai estar Ali em cima No último pilar Tá, galera Ali, tá Muita gente se confunde Mas como a gente Não liberou a cidade Ainda Recomendo vocês Irem aqui por baixo Exatamente onde eu tô Aqui em Esplanade East E aí vocês Terem uma boa mira Mirar ali em cima Onde tá Aquela ali Círculo vermelho Piscante E tá lá Fotografia 33 De 50 Quem disse que Não dá pra pegar Todas essas fieiras É claro que dá, rapaz E a 34 Tá pertinho Não vou nem cortar O vídeo, tá galera Só chegar aqui No meio canteiro Vamos só focalizar Ali Tá ali na torre do relógio Tá galera Não tem segredo Pra ninguém A 34 Se encontra aqui Tá Ali na torre do relógio Fichinha E a 35 Também Não vou nem cortar Galera Porque a 35 É outra Que costuma Confundir Bastante vocês Tá E novamente Explicando Caso você tenha As aventuras abertas Ela é um pouquinho Mais fácil Mas dá pra gente Pegar Sem ter As aventuras Ainda abertas Vocês vão subir Aqui na ponte Que tá trancada Vocês tem que vir Por aqui Senão não tem como Vão se aproximar No limite Ali Daqui a gente Não tem como Passar mais Cria-se uma linha Imaginária O CJ Não pode passar Nem se esconde A T-Pack Dá pra penetrar Isso aí Enquanto a gente Não libera as aventuras Mas tá aqui galera Nessa ponte Aqui em Downtown Está a 35 Beleza Confunde bastante gente Essa aqui Mas tá aí Tá galera Nesse pilastro aqui Tá Tá ali 35 Barra 50 Agora sim Acabaram as fotografias Com mais dificuldade Agora Agora tá fechinha pessoal Vamos pra próxima Muito bem pessoal Para a fotografia 36 Vocês tem em base O Estacionamento Do Vancouver Hotel Lá onde a gente Faz a missão 555 Disque denúncia Essa aqui tá E vocês venham Aqui pra trás Desse prédio Tá pessoal Aqui em Financial Beleza Vocês venham Aqui pra cá Mirem Bem pra cima Tem que sair Dessas pilastras Murilo Lá em cima Naquela antena Em cima lá Vocês nem veem a câmera Mas tá aí 36 Barra 50 Vamos pra próxima Muito bem pessoal A próxima fotografia Se encontra aqui Tá beleza Em financiar Aqui também Anotem sempre Onde tá a bolinha Vermelha Vai ter Esse prédio Aqui tá Uma sinaleira Prédio E ali Onde tem as antenas Vai ter a fotografia 37 37 Barra 50 Vamos para a próxima Ok pessoal Estou chegando aqui Para a fotografia 38 Já tô visualizando Daqui Ela se encontra aqui Em Calton Heights Beleza Perto do túnel Tá galera Não tem segredo Não tem mistério Ali vai ter o túnel E ali está Fotografia 38 Barra 50 Vamos para a próxima Muito bem pessoal A próxima fotografia Se encontra aqui Bem nessa rua Que faz um zig zag Zig zag Aquela subidinha Lembre-se que essa rua Tem na vida real também Tá pessoal Só vocês pesquisarem Tá aqui na rua Zig zag Né Calton Heights Onde tem a propriedade Aqui Bem no meio Tá aqui A 39 A 40 Eu não vou nem cortar Posso vir daqui mesmo A 40 Se encontra ali Bom Eu vou chegar mais perto Por garantia Tá Mas a 40 Se encontra aqui Tá pessoal Nessa estátua Aqui ó 40 Barra 50 Aqui na estátua Beleza Downtown Bem pertinho Bem pertinho mesmo Não tem segredo Acabei de mostrar pra vocês Tá tudo certinho Vamos prosseguir Próxima Ok galera A próxima fotografia Tá aqui Nessa galeria De folhagens Vocês entrem aqui Aqui tá escrito Zombo tech Sinister zombie Virus research Corporation Welcome visitors E aqui vai ter Meio que uma estátua Né Uma Aqui Outra câmera Olha que curiosidade Beleza Aqui nessa estátua Beleza Só vocês subirem 41 Barra 50 Vai estar em cima Daquela estátua Ali tá Dentro da galeria Vamos pra próxima Pois bem pessoal Próxima fotografia Se encontrar aqui Tá Aqui em Downtown Observe que vai ter Essa sinaleira Aqui com a placa Downtown É pra este lado Vai ter Esses dois prédios Um maior E o outro menor E bem no meio Entre eles Está a fotografia 42 42 Barra 50 Vamos para a próxima Aí galerinha Aqui perto Em Kings Aqui tá Já visualizei Já visualizei Tá aqui Kings Downtown Bem na divisa Perto de Doherty Perto da nossa casa Vai ter esse prédio Grandão E bem em cima Onde tem esses Esses quatro itens Aqui Ali em cima Bem em cima 43 Barra 50 Ali tá A fotografia Falta pouco pessoal Vamos pra próxima E bem pertinho Uma da outra Só um pouquinho Na frente Tá Deixa eu ver Se eu visualizei Visualizei Tá ali Kings Bem pertinho A anterior Estava ali E a próxima Que é essa aqui Que eu estou mostrando Está aqui Vai ter esse prédio Tipo Um W Aqui né Um WS Sobe 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 Bem no topo Vai estar A 44 Tá lá 44 Barra 50 Vamos pra próxima Ok pessoal A próxima se encontra aqui No terreno da construção Aquele que o CJ Matou todos os trabalhadores Ali né Na missão Desconstrução Que eles ofenderam A Kendall E tá aqui Tá pessoal No guindaste No começo do guindaste Aqui tá Não tem segredo Aqui no canteiro de obras E beleza pessoal A próxima Não vou nem cortar Tá pertinho Aqui na estação Cranberry É isso Exatamente A estação Cranberry Tá Perto da casa do CJ Estação Cranberry Aqui está A fotografia 46 Barra 50 Continuando então A próxima Aqui tá pertinho Também tá Ok galera A próxima Fotografia Se encontra aqui Beleza Aqui em Doherty Pertinho Por incrível Que pareça Uma fotografia Muito fácil Mas que eu demorei Pra encontrar Tá pessoal Tá aqui Desse lado Na placa Forliz 555 3684 Sinaleirinha Aqui E ali no meio Dessas máquinas 47 Barra 50 Eu demorei pra achar Mas Deu certinho A 48 A 48 Galera Está Perta A 48 Está pertinho Exatamente Onde a gente Pega A nossa NRG 500 Tá pessoal Ali Tem a NRG 500 E se você Subir Em cima Desse galpão Aqui Em Easter Basing Ali está A fotografia 48 Barra 50 Observe Novamente Ali uma NRG 500 Onde a gente Tem o seu Desafio Bom pessoal Faltam só mais Duas Então vamos Pra penúltima Que se encontra Perto do Posto de Gasolina É onde O T-Bone Mendes Quase Estrangula O CJ Na missão Batedor Aqui está Nesse posto Schumer Aqui em Easter Basing Também Em cima Do X Ali Da tabela De preços Está ali 49 Barra 50 E a última Murilo A última Fica Na base Restrita Mas Dá pra gente Tirar a fotografia De fora dela E eu já Vou mostrar Como Galera Seguinte Só é um Pouquinho complicado Peguem aqui A ponta Do pier Explanage Lembrando que a fotografia Está aqui no navio Mas dá pra você Tirar de longe Sem pegar 5 estrelas Vamos ver Se a gente consegue Ali no 69 Você foi Ok galera Todas as fotografias Tiradas Show né galera Sem entrar na base Restrita Sem pegar 5 estrelas De procurado Ali Mire no 69 Que vai estar ali Tá galera E é isso aí Povo Completamos As 50 Fotografias É Pessoal Esse vídeo aqui Foi bem melhor É Não deu pra acertar o tanque Só de vingança Mas enfim galera Consegui mostrar o que eu queria Um remake Deste coletável Que eu estava devendo Para vocês Já fazia muito tempo Que eu estava prometendo 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 E gravar E gravar E gravar E agora Caramba Mas está bonita A coisa aqui Acho que é muita emoção Vamos checar o resumo Todas as fotos tiradas As armas foram entregues Na garagem Sem ferro É galera Vai ter a recompensa Que vai ser As armas no posto Beleza Mais 5 mil Por todas as fotografias E se eu esqueci De alguma recompensa Eu vou estar deixando Escrito aí na tela Por que eu resolvi fazer Esse vídeo comentado Para auxiliar vocês Explicar exatamente Certinho Agora sim Um remake Serve para isso Para corrigir As coisas que foram feitas No primeiro As brechas Corrigir as brechas E aqui no posto Na safe house Do CJ A gente ganha Granadas São 20 granadas A shotgun Não sei quantas munições Micro SMG Várias munições E a sniper 60 tiros Olha É munição Boa É munição Da boa Galera Mas então É isso aí pessoal Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado dele Esse foi o coletável O remake Das 50 fotografias Em San Fierro E se eu consegui Te ajudar Neste vídeo Deixe seu like Comente o que você achou Se inscreva no canal Para acompanhar Os próximos vídeos E ative o sininho Para receber as notificações Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou e fui E até o próximo vídeo